Olá, estamos de volta ao Sintonia, retomando aqui o nosso cantinho, que todo mundo já conhece essa parede aqui. Esses quadros são herança do meu pai e eu amo quadros. Eu acho que a arte, tanto pela pintura, pela música, escultura, cinema, tudo isso é muito válido e contribui para que a gente tenha uma vida de bem-estar também. Porque quando você cultiva o hábito de apreciar a arte, isso já modifica um pouco o seu estado interno. E por que eu estou falando hoje? O nosso convidado de hoje, que eu acabei de conhecer, algumas pessoas eu trago e já conheço, mas o Rogério, que eu vou chamar daqui a pouquinho, ele de cara, a gente já teve uma sintonia, que é o nome do programa, porque ele tem os mesmos anseios que eu. Trabalhar numa área em que a gente leve ao próximo uma maneira de bem-estar, de equilíbrio, de prazer, de paz. E hoje eu vou chamar uma pessoa então, que vai falar como é que a gente conquista uma certa plenitude. Certa plenitude, porque total não existe. Vocês vão convir comigo. Entra aqui, Rogério. Rogério Iudi. Eu estou conhecendo agora, já conversamos um pouquinho. Fala um oi para os nossos entrevistas. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Se quiser encostar. Gratidão pela oportunidade, um prazer conhecê-lo. Ó, a oportunidade vocês que vêm aqui é que me dão. Porque em mais de 300 entrevistas, você imagina, Rogério, o tanto de assunto que eu já tratei. Sensacional. Não é? Maravilhoso. Inclusive você citou o Fábio Gadas, né? Sim. Que foi falar sobre a ciência da consciência. Maravilhoso. É um atrás do outro. Eu desafio vocês aqui que me acompanham, que procurem uma má notícia no programa Sintonia. Ganhei meu livro. Como não vai achar, vai ter que comprar o livro. Tá certo? Isso me estimulou extremamente a prestigiar o seu programa, porque realmente eu acho que o mundo tem carência desse equilíbrio. Obviamente existem as notícias ruins, os fatos desastrosos, mas os noticiários realmente tornam esse viés negativo extremamente perturbador para a nossa sociedade. E nós estamos aqui para mudar isso, né, você? Nós estamos aqui para equilibrar o jogo. Por isso que eu... Ah não, deixa eu te contar quem que é o Rogério, né? Ele faz tanta coisa que não vai dar para falar tudo. Mas ele é formado em engenharia elétrica, provavelmente ele era do mercado corporativo e hoje não é mais, tá certo? Sim, exatamente. É, olha o que eu pensei. Ele estudou na GV, estudou MBA pelo IMD, International Institute of Managing Development, tá certo? Exato. Uma escola na sexta. Bom, agora eu vou pular esse monte de coisa que você fez, né? E vou dizer que hoje você estuda neurociência, técnicas de meta aprendizado, mudança de hábitos, saúde e realiza cursos de meditação e consciência expandida, né? Que é o que importa para a gente hoje, né? E ele tem interesse contínuo com filosofia, arte. Eu acabei de falar na arte, nem sabia que tinha isso aqui. Sim. Tecnologia. E fundou uma academia chamada UAU. U-A-U. Gente, já vai saber o que é. Rogério, você diz, o nosso tema é vida plena e grandes conquistas. Quais são os pré-requisitos para uma vida plena e a gente ter grandes conquistas? Olhando lá para o nosso internal. Bom, Beth, existe um componente grande de experiência de vida, né? Então, a gente pode, dizem, né? Aprender pelo amor ou pela dor. Pela dor. Geralmente é pela dor, né? No meu caso não foi diferente, né? Tá. Você é surgido do caminho. Exatamente. Estou bem acompanhado. E muitos anos atrás eu comecei a passar por dificuldades na minha vida. Tudo que dava certo passou a não dar certo. Eu morava no exterior, aparentemente uma vida maravilhosa. Consegui chegar numa posição que as pessoas almejam, de sucesso, de carreira. Mas eu me sentia cada vez mais incompleto, aquele tal de sentimento de vazio, sabe? Eu ia falar, vazio, né? Exatamente. É uma angústia que vai crescendo até o momento que você não consegue mais ignorar esse sentimento, né? E aí no meu retorno do Brasil eu passei por dificuldades nos negócios, passei por um divórcio. E esse tipo de situação faz a gente parar pra pensar, né? Então eu comecei a refletir sobre tudo que eu tinha vivido, por que eu estava vivendo dessa maneira, passando por esses sofrimentos e o que eu podia fazer a respeito disso, né? E a impressão que dá, Beth, é que você dá a volta no mundo inteiro pra voltar pra onde você está. Verdade. Verdade. E descobrir que a vida tem, sim, prazer, né? Exatamente. Então você, de uma certa maneira, tem um grande elemento de redescoberta, né? Esse prazer de estar vivo, de estar presenciando cada momento, no final de toda uma jornada, essa é a conclusão. Que a gente precisa estar cada vez mais presente, menos refém dos pensamentos, porque hoje a gente vive uma situação de monopólio dos pensamentos. Ou a gente está ruminando alguma coisa sobre o passado ou ansioso por alguma coisa que possa vir a acontecer. E aí como é que a gente junta esses requisitos pra que a vida se torne plena e satisfatória? Um dos ensinamentos que eu tive nessa jornada foi o de que a gente só tem dois estados mentais. Isso eu aprendi com professores indianos, e é uma coisa tão simples, mas pra mim foi um divisor de águas, e eu procuro comunicar, compartilhar com muita gente, porque eu acho que ele é um instrumento muito valioso pra essa investigação interna. Eles ensinam o seguinte, só tem dois estados internos, não existe um terceiro. Então, ou você está no estado do medo, ou você está no estado do amor. E aí, no medo, você coloca todo o tipo de sentimento que gera sofrimento. Então, tristeza, raiva, inveja, ciúme, arrogância, tudo que é negativo estar debaixo desse guarda-chuva do mundo. E debaixo do estado do amor, então você coloca paz, harmonia, compaixão, equilíbrio, humildade, todos esses valores. Perdão. Então, tudo isso fica ou debaixo desse guarda-chuva do medo ou do guarda-chuva do amor. E a vida, então, se torna esse joguinho de você ficar se perguntando, como que eu estou nesse momento? Uma boa pergunta aqui pra você que está no estado do amor. Que momento que você está vivendo? Do medo ou do amor? Se eu estou super estressado, eu estou debaixo desse guarda-chuva do amor. E se eu estou em paz, estou meditando, estou feliz, estou com os amigos, estou me divertindo, eu estou debaixo desse guarda-chuva do amor. E a vida, então, passa a ser esse eterno exercício de você fazer essa transição desse estado do medo pro estado do amor. E, com isso, você se torna muito mais consciente sobre tudo aquilo que se passa dentro de você. E você começa, então, a perceber que não são os fatos que geram o nosso sofrimento. É a interpretação que nós damos aos fatos. É como se enxerga o fato. Eu adoro essa frase. Não é o fato em si que pega, é como você encara o fato. Exatamente. Gente, mais uma coisa que a gente ainda está batendo. Eu vou ficar amigo, hein? Exatamente. E aí a gente começa a perceber como a nossa mente tem um condicionamento que tende ao negativo. A gente tem o chamado viés negativo, que é uma pré-programação que a gente tem mesmo. O instinto de sobrevivência, a gente tende a pensar muito mais nas coisas que podem dar errado, tudo aquilo que... E aí começa a levantar, né? E aí isso... A gente vai acreditando em tudo isso. E como a gente faz pra revertir? E aí a gente vai entrando nesse espiral do medo, tá? Quando a gente percebe, então, que a gente tem essa tendência negativa, a gente começa a perceber algumas características nesse estado do medo. Ele é repetitivo. Então, sabe aquelas insônias que a gente tem, que fica tudo repetindo na nossa cabeça? Então, ele é repetitivo, ele é negativo e ele é autocentrado. Então, se você perceber, quando você está sofrendo, é tudo eu. Porque isso aconteceu comigo, eu fui injustiçado, eu não mereço isso. E você fica naquele eu, eu, eu e você está preso nesse condicionamento, tá? Então, tudo isso gera uma experiência de vida interna de sofrimento. Tá. Então, essa é a prisão da mente, tá? E a gente só consegue sair dela quando a gente observa o que está acontecendo. Onde a gente está, certo? A gente quer estar cada vez mais no estado do amor, certo? Então, toda vez que a gente cai no estado do medo, a gente pode, então, com a prática, começar a perceber esses pensamentos negativos que se repetem. Porque não tem problema ter pensamento negativo. O problema, ele vai vir inevitavelmente. Só que o problema está na repetição. Então, quando você começou a perceber que começou a repetir, Opa, eu preciso quebrar esse padrão. Porque aí, significa que eu vou entrar nessa espiral negativa. Então, ele vai surgir, aceita, acolhe o pensamento negativo, anota o que tiver de útil, mas concentra-se em deixar passar depois. E aí, você volta para o estado de paz, de harmonia, de alegria. Eu posso fazer uma parte? Por favor. Na palestra que eu dou, eu comento sobre isso. Os gigantes da alma, raiva, medo, tristeza. E quando vem um pensamento que não é agradável, que não é aquele que a gente gostaria de estar pensando, mas está pensando, eu faço, faz de conta que é uma nuvem. E você assopra ela para bem longe. E quando a nuvem sai, o que aparece? Não é o sol? Não é a luz? É aí que, então, a gente vai encontrar o estado de equilíbrio. É mais ou menos isso que você está falando. É exatamente isso. E é uma prática para o resto da vida. Sim. E do lado do amor, que é o que mais me interessa, quais são as características desse lado do amor? Quando você, de fato, está conseguindo estar mais nesse estado do amor, você começa a ter automaticamente um sentimento maior de gratidão. Então, você começa a perceber que aquilo que te irritava não irrita mais, depois de algum tempo. E você começa a perceber que a sua conexão com as pessoas aumentou. E, geralmente, quem percebe mais são as outras pessoas. É, né? O que está acontecendo, né? Exatamente. Então, começando a dar feedback, né? Nossa, você mudou. Você está mais feliz. O que está acontecendo, né? Então, geralmente, as pessoas é que nos dão feedback para que a gente perceba que a gente está conseguindo recondicionar a nossa mente automática para uma perspectiva mais equilibrada, mais harmônica. Você concorda que, por exemplo, se a pessoa começa a viver em um estado de equilíbrio, busca conhecimento, que transforma em sabedoria? Porque não adianta ser uma enciclopédia, ambulante, e não transformar isso em sabedoria. Leio, 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 mas na hora de tratar o meu próximo, eu vou dar uma cacetada. Não é assim que funciona. Então, você concorda que, se você vai estando nesse estado, vai tendo uma antena que se sintonize com o bem, parar de reclamar e só agradecer, relevar, ser resiliente, isso vai transformando, transmutando a gente num estado que parece que aí as pessoas que se aproximam, como você hoje. Todo mundo que vem aqui no programa Sintonia ou as pessoas com quem eu faço novas amizades, elas me trazem algo de bom. E se, de repente, aparecer uma que pode ser uma energia não tão boa, o universo mesmo já vai fazer repelir. Isso é um fato, não é? Ah, sim. Tem estudos que indicam que, por exemplo, se a pessoa dormiu muito mal à noite e ela já acorda irritada, ela tem uma tendência muito maior a se isolar, de não querer falar com as pessoas. Mas não somente isso, as outras pessoas te evitam também, elas não querem falar com você, porque existe uma repulsa, uma aversão à comunicação. Então, a pessoa se isola porque ela quer, mas as outras pessoas também percebem e não querem chegar perto de você. Então, as duas coisas estão conectadas. Importante. Qual é o melhor caminho para a gente obter o que a gente deseja na vida? Vamos ver se é fácil, né gente? Aqui só tem coisa fácil, difícil é uma palavra que não entra. Então, o primeiro passo, obviamente, é esse da gente observar em que estado mental a gente está. Porque o estado mental, ele antecede os pensamentos. Então, o pensamento acontece a partir de um estado mental ou de medo ou de amor. Então, primeiro zelar pelo seu estado mental porque é aí que vai gerar os pensamentos que vão derivar nas suas ações, certo? Então, esse, digamos assim, é a infraestrutura. O alicerce. O alicerce da coisa. A partir daí, você precisa elaborar o que eu chamo de visão de vida. Qual é a vida mais maravilhosa que você poderia viver? Porque esse vai ser o seu combustível. Essa é a força que você vai utilizar para vencer os obstáculos, para você aprender, para você acumular mais conhecimentos, para encontrar soluções. um psiquiatra que eu gosto muito é o Victor Franco, né? Ele é sobrevivente de campos de concentração nazistas, né? E ele dizia que aquele que tem um porquê muito forte pode sobreviver a qualquer como. Quase qualquer como, né? Então, daí surge essa força. Então, essa visão, ela é muito importante para que a gente consiga ter essa vitalidade necessária para a ação. Porque aquilo que está dentro da nossa mente, ela requer a nossa energia para se manifestar. Se for bom o danamento, o seu corpo também reage. Se for ruim, você já vai ficar com gastrite, dor de cabeça. Está tudo integrado. Tudo. Nossa, isso é uma verdade verdadeira. Está tudo integrado. E quais são as evidências de que uma pessoa está vivendo de maneira plena? Você percebe pelo biotipo, pela fisiologia, pelo qual fala, como é que é? Então, na verdade, quando você elabora essa visão de vida, a princípio ela pode parecer impossível. Então, a primeira conclusão que você chega é que esse eu não é a pessoa que vai fazer essa visão de vida maravilhosa. Eu preciso de um novo papel, uma nova identidade. Então, você passa a nutrir novas virtudes, novos valores, para que aquilo realmente se torne um instrumento para a manifestação da sua visão de vida. Então, a partir desse momento, você é um outro eu. Você é uma nova pessoa que vai agir de uma maneira diferente, que você vai pensar e tomar a decisão de uma maneira diferente. Fazer as próprias escolhas. As próprias escolhas, né? E a partir daí, então, você começa a sentir que não está mais brigando com a vida. Pode continuar. É uma sensação de que você está fluindo. Tem esse conceito do flow. Ou seja, você não está mais brigando com a vida. Você está aceitando e fluindo com ela. Flow, eu ouvi muito em uma palestra na Casa do Saber, porque flow é aquela coisa que vem de dentro, onde não explica de onde. E que dá uma sensação de bem-estar. É um flow. É um flow. Não sei como a palavra é em português, mas a gente precisa ter esse flow. É. Para acordar, para dormir, para comer, para amar, para tudo, né? E aí, exatamente, começa a dar essa sensação de que não é só você que faz. As coisas acontecem. E aí começam a ocorrer sintonias. Paulo Young falava de sincronicidade, né? Ai, sim. Daquelas coincidências, que são coincidências demais para ser coincidências. Sim, sim. Então, você começa a perceber que as pecinhas da sua vida estão se encaixando. Então, esse é mais um sinal de que aí sim você está de acordo com o movimento natural da vida. Eu considero assim que sintonia ou sincronia é fundamental. Não tem nada que aconteça que não estava no percurso, né? Você está aqui hoje. É uma sintonia. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Ó, falando nisso, eu quero te dar um presente. Opa! Sempre é bom. Porque quem vem aqui sai com o CD Sintonia. Tem a música Sintonia, que é a vinheta desse programa. E ele é autoral, tá? E eu vou... Normalmente eu dou um livro que é inteirinho meu. Mas dessa vez eu vou te oferecer um livro que chama-se Bem Viva de Corpo e Alma da Literary Books. Onde a gente tem o depoimento do Xuxa. Sabe o Xuxa da natação? Claro, meu amigo. É mesmo? Então, ele está aqui. Eu estou no livro. Tem a Cláudia Cardillo do Marketing. Tem vários capítulos de pessoas que... Não é o que você veio falar aqui, ó. Bem Viva de Corpo e Alma. A gente não está cuidando do corpo, da alma. Então, esse é meu presente pra você hoje. É gratidão. Tá? Eu trouxe meu livro de presente pra você também. Gente, que delícia! Eu tenho uma biblioteca só do pessoal que veio aqui no programa. No livro Despertar para a sua nova evolução. Vamos olhar aqui, ó. Tá pra comprar online, não? Sim, tá pelo link do nosso Instagram. A pessoa pode comprar. Ah, tá. Rogério Yudi. O Despertar para a sua nova evolução. Muito linda a capa, hein? Adorei. É, gratidão. Ó, engraçado. Se você olha o rosto, você vê o rosto. Se você olha aqui, você vê um formato. É, isso é... É intrigante, né? É, muito intrigante. E a capa foi gerada pela inteligência artificial. Gente, eu tenho que ter tempo pra estudar isso. Falar aí que temos que estudar inteligência artificial, eu só ouço falar de neurociência, neurociência artificial. Falar também por neurociência rapidinho do nosso programa boa, né? Sim. É, ele é um ramo relativamente novo da ciência, não é? Passa, passa, passa. É, onde existe aí um estudo do cérebro, funcionamento do cérebro. Neurociência é o estudo do cérebro? Exatamente. Exatamente. E aí, você começa a ter já muitas e muitas evidências, porque o número de estudos a respeito do cérebro explodiu nas últimas duas décadas. Décadas. E é muito interessante, por exemplo, com ressonância magnética, os cientistas já percebem qual que é a diferença entre um cérebro comum e um cérebro de um monge budista que medita a 30 mil horas. É mesmo? É, e as conclusões indicam que o cérebro desses grandes meditadores é a diferença entre um cidadão comum e um atleta olímpico. É realmente muito diferente estruturalmente, né? E o comportamento e a reação neural é completamente diferente. Então, isso também, se a gente estender, vai muito para a pessoa que é pessimista, que só reclama, ela deve ter um tipo de cérebro. E a pessoa otimista vai ter um cérebro mais clean, né? Exatamente. Então, só que naquele momento que a pessoa mais pessimista, ela percebeu um pensamento pessimista e observou o que está acontecendo dentro dela, ela já começou a criar um novo caminho neural. Então, os neurônios vão se reorganizando, percebendo, olha, ele não quer mais fazer aquele caminho pessimista. Ele está observando e já está mudando, né? E aí vem esse conceito da neuroplasticidade. Do cérebro. Exatamente. Eu adorei essa palavra. Antigamente, se acreditava que, depois de adulto, você não conseguia mais mudar o cérebro. Mas hoje, o conceito da neuroplasticidade... É, que a gente vai perdendo, a partir dos 25 anos, não sei quantos milhões de neurônios. E não sei se não se faz, não se criam novos, mas o que acontece são as novas sinastres, não é isso? É, novas sinastres, mas cria-se neurônios novos também pela neurogênese. Então, nascimento de novos neurônios, que era outra coisa também que se acreditava que não era possível. E aquela pessoa que vai lá e se informa, a pessoa que busca coisas novas, estuda o instrumento. Exato. O cérebro que aprende constantemente é um cérebro feliz. Então, aprender sempre coisas novas é uma das fórmulas para a neurogênese. Assim como atividade física, reconexões humanas... Ah, então eu estou me achando nesse negócio aí. Exatamente, né? Porque eu, assim, tenho uma ânsia, Rogério, por conhecimento. Eu vibro, por exemplo, eu vou ler sobre isso e eu vou achar, assim, uma delícia. Porque, às vezes, eu falo a pessoa, sabe, que ela é... Ah, eu tenho preguiça. Assim, você adquire o conhecimento que a gente aprende com o outro. E como dizia... Quem que dizia isso aqui? Vamos lá. Na natureza, tudo se transforma. Exato. Muito bem. Se tudo se transforma, alguém falou, alguém fez uma frase musical e a gente vai lá e, se for bom, copia. Está lá fraseando o chacrinha, né? Tudo se copia. Na realidade, está tudo aí. A matéria está tudo aí, né? É, no fundo, a criação é coletiva. Acho que a humanidade cria coletivamente e evolui coletivamente. E a nossa sociedade se perdeu no sentido de achar que não. É um indivíduo que cria. Os monges tibetanos falam da heresia da separatividade, como sendo o grande mal da humanidade. Ou seja, essa noção de que a gente existe de maneira isolada. Não. E quando a gente desperta para a realidade de que tudo está conectado, a gente se liberta do mal da humanidade, que é o egoísmo. Então, se a gente parar para pensar, todos os males se resolvem se sumir o egoísmo. Então, se você parar com essa heresia da separatividade, você resolve os problemas da humanidade. Mas não é a busca pelo poder? Não é o homem que quer o poder? Então, ele vai passando em cima? É uma forma do egoísmo. É, é uma forma do egoísmo. Olha como que a gente tem que refletir. Eu faço a pergunta e depois tenho que ficar pensando nela. Ó, como nós temos pouco tempo, eu soube que você fundou uma academia que você deu o nome de UAU. UAU. O que seria essa academia? A academia, eu gosto de pensar nela como uma comunidade para a gente celebrar a vida. Esse nome, ele surgiu para mim quando eu assisti um comercial na televisão, naquele momento de sofrimento. Não falamos de sofrimento aqui, por favor. E o comercial dizia o seguinte, perguntava para alguns repórteres da National Geographic. Quando foi a última vez que você disse UAU? Ah. E essa pergunta me pegou despreparado, porque... Você não fazia tempo? Você não fazia tempo? Você não fazia tempo? Eu não lembrava. Eu não conseguia. E eu comecei a ficar extremamente triste com essa percepção. Caiu a ficha de que eu estava vivendo de uma maneira em que eu não me deslumbrava mais com as coisas. E não tinha UAU. Não tinha UAU. Então nós vamos deixar aqui essa pergunta. Quando foi a última vez que você falou UAU? Exatamente. Eu falo toda hora. As pessoas me mandam coisas e eu escrevo UAU. Essa palavra está comigo antes de eu ver que você tinha acabado de ver UAU. UAU. Mas constantemente. Acordo de manhã e tem uma boa notícia UAU, né? Exatamente. Então, para mim, ficou gravado. E naquele momento eu me perguntei em que momento eu me tornei essa pessoa tão séria, que só consegue trabalhar, que só consegue focar nos problemas, que está sendo estressado. Onde eu perdi o caminho, né? E essa jornada, então, me trouxe essa redescoberta do prazer de viver, o prazer de estar no momento, de se maravilhar com as pequenas coisas. E pelo tanto que ele já sorriu aqui, antes de vocês estarem aqui com a gente, percebe que ele está vivendo o momento UAU. O momento UAU. E essa academia, você dá mentoria para as pessoas? Dou a mentoria. A gente tem turmas regulares. Quem quiser se informar é só entrar no nosso Instagram. Tá. Vai sair aqui, gente. Quem quiser saber mais. Porque desde que ele está aqui, ele está sorrindo. E a gente percebe que ele tem a vida plena atualmente. Porque a gente se vê na fisiologia, né? Já chega sorrindo, não chega taciturno. E isso é muito bom. Porque mesmo que você esteja com uma dor, mesmo que você esteja contrariado, se você sorrir, você já mudou. Mudou. Ou então, ouve uma música. É. Às vezes a gente acha que tem que pensar diferente para o corpo reagir de uma maneira diferente. Mas o contrário também funciona. Isso é um desconhecimento da neurociência, né? Se você sorrir, você já muda o seu processamento inteiro também, né? Não é? Completamente. Muito bem. Eu vi aqui no seu descritivo que se trata também de saúde preditiva. Eu não sei o que é saúde preditiva. A saúde preditiva é um conhecimento promovido pelo Dr. Fábio Gadas, que é meu sócio na Heartmetrics. E você é sócio do Fábio? Sim, sim. Fábio, não acredito. Já falei duas vezes que você é no programa hoje, não é? Somos amigos e irmãos de vida. Nossa, maravilhoso. Estamos num projeto muito bacana na Heartmetrics. E lá nós estamos desenvolvendo inteligência em forma de algoritmos para a promoção de uma saúde preditiva. Ou seja, uma saúde onde você tem instrumentos para antever problemas na sua saúde. Então, através da inteligência do Dr. Fábio Gadas com algoritmos, tecnologia, nós estamos trazendo uma solução que permite a pessoa perceber sinais que, no momento, não causam nenhum problema de saúde imediato, mas que indicam a tendência da saúde. Então, tem que tratar da saúde e não esperar para ter que tratar da doença. Exatamente. Então, o futuro da saúde é preditiva. ou seja, não esperar uma doença se manifestar para a gente só agir. Então, é o seguinte, eu sou cobaia e quero passar por isso aí. Pode avisar o Fábio que eu vou lá, porque eu vou lá, experimento, eu leio o livro, faço o curso, tudo faz parte. O meu HD, cara, está transbordando. Tanto é que eu fui recentemente fazer o processo Hoffman. Você já ouviu falar do processo Hoffman? Não do... O processo Hoffman, aprovado por Harvard, lá os melhores alunos recebem de prêmio o curso, você vê como é bom, e algumas empresas nos Estados Unidos não empregam se não tiver passado pelo processo Hoffman. Nossa! É um espetáculo. Então, a Heloísa Capello já esteve aqui, já veio falar, na semana seguinte não estava inscrito no curso. Então, quem vem aqui, se dá mal para o bem, porque eu acabo usufruindo, né? Muito bom. Você falou da neurociência, você teve uma vida de virada. Sim. Você pode deixar uma mensagem aqui dos nossos internautas? Uma mensagem? Uma mensagem positiva. A mensagem que você, a imagem que você passou das nuvens, eu gosto muito dela. É mesmo? É. E acho que essa é uma mensagem, uma analogia muito forte e muito prática. Para mim, sempre me foi muito útil. Então, a gente olha para o céu, a gente vê as nuvens e por trás das nuvens existe o sol. O sol, na minha analogia, é a nossa essência, a nossa luz. E essas nuvens são os pensamentos. Olha que interessante, você já pensava isso? Eu pensei isso, eu sempre tenho essa analogia na minha mente. Onde a gente, se a gente se deixar envolver pelas nuvens negras, que são os pensamentos negativos e permitir que ele domine todo o cenário, a gente pode esquecer que por trás das nuvens existe o sol. Então, a nossa luz, ela sempre está lá, sempre está lá brilhando. E a gente só precisa deixar passar as nuvens negras para que a luz brilhe e exerça... E nos ilumine, né? Nos ilumine e faça prevalecer toda a nossa energia em toda a nossa plenitude. E é a partir dali que a gente pode compartilhar e fazer o melhor para as outras pessoas. E se a gente está com luz, gente, nós vamos iluminar ao nosso redor e iluminar as pessoas. Sim. Eu estava até pensando em uma coisa para encerrar. A luz acaba com a escuridão, certo? Se estiver escuro, eu ponho uma luz e acabou a escuridão. Mas a escuridão não consegue acabar com a luz. Não consegue acabar com a luz. Não é mesmo? Se entrar com uma vela em um quarto escuro, você acaba com a escuridão. É interessante. Fazer brilhar a nossa luz interior. Exatamente. E não odiar a sombra nesse sentido. Porque nós estamos aqui numa manifestação de polaridades. Então existe a luz e existe a sombra. A sombra é que gera o contraste para que a gente perceba a luz. Se só houvesse luz, a gente não sabia que teria luz. Exatamente. Assim como se só tivesse o branco, a gente não saberia que é o preço. Se só tivesse o bem, então teria o mal e assim por diante. É o contraste que nos dá o feedback para a direção que a gente pode seguir para o bem. É isso. Tudo tem essa utilidade. A gente não precisa odiar as nossas sombras. O mal, ele está aí para a gente perceber o nosso caminho. Muito bom. E eu vou deixar para terminar o nosso programa. Agradeço super a sua presença. Você viu como voa o tempo? Voa o tempo. Ele acabou de falar sobre o bem e o mal, que faz parte da nossa vida. A antroposofia, que é o estudo da ciência da alma, do homem, de uma transmembração corpo, mente e alma, ela diz o seguinte. O mal é um bem deslocado. Aquilo que está ali parecendo o mal, por exemplo, quando você estava lá no seu momento, tristonho, sabia? Está vazio. Virou um bem, porque você foi numa busca e hoje você está aqui contando para nós como é que é o despertar para a sua nova evolução. Rogério, super obrigado. Não sei nem se você tem onde tocar isso, mas no Spotify. Isso é guarda lá por assustante. No Spotify, aqui nos CDs. E esse livro, que algum assunto aí te pega no coração. Muito obrigado. E eu vou querer conhecer essa saúde traditiva. Pode avisar o Dr. Fábio. E chame lá que eu vou estar presente. E vocês, nós estamos caminhando para fazer 10 anos de sintonia. Em breve, vou receber um convite para uma celebração e uma surpresa que... Surpresa, a gente não conta a ela. Senão, não é surpresa. Tá bom? Super obrigado pela sua presença. Gratis. Se você gostou do assunto, procure outros que sempre tem um que vai lhe vestir. Se inscreve no canal. É disso que a gente vive. De partilhar boas notícias. Não é, Rogério? É isso mesmo. Tchau para vocês. Tchau. Um bom resto de dia. Tchau. 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 Tchau.